Nesta louca estrada da pia Vou correr e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Pois o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Alô amigos, senhores, senhoras, senhoritas, moços É com carinho que nós estamos chegando Um abraço carinhoso, um zum Do milionário E um abraço do Zé Rico para todos vocês E um abraço do Zé Rico